Tão bom, tentar contigo Netflix, madrugadas em um luar Tão bom, acordar de manhãzinha ao toque do teu carinho Acende aquele fininho pra climatizar O som da chuva aí no quarto é só nós dois O clima quente, nós embaixo dos lençóis Fazendo love, praticando o meia-nove Acordando os vizinhos com o gemido da sua voz E quando eu ligo ela prepara o edredom Briga comigo se caso eu chegue a tarde Fijo de surdo e vira guerra de orgulho Mas sei que lá no fundo ela me ama de verdade É ciumenta e problemática Mas eu entendo esse seu amor Ela me xinga, pra ela eu faço a rima Porque ela tá ligada que eu sou compositor Mas com isso eu nem esquento cabeça Que eu sei que nossa fresa sempre acaba em love Que a gente briga não termina porque sabe que Embaixo dos lençóis a gente sempre se resolve Tipo a combinação de uma bala no revão A gente sempre se resolve Sempre se resolve, a gente sempre se resolve Sempre se resolve Tipo a combinação de uma bala no revão Tipo a combinação de uma bala no revão Tão bom Tão bom Tentar contigo Netflix Madrugadas em um luar Tão bom Acordar de manhãzinha ao toque do teu carinho Acende aquele fininho pra climatizar O som da chuva e no quarto é só nós dois O clima quente e nós embaixo dos lençóis Fazendo love, praticando o meia nove Acordando os vizinhos com o gemido da sua voz E quando eu ligo ela prepara o edredom Briga comigo se caso eu chegue a tarde Finjo de surdo e vira guerra de orgulho Mas sei que lá no fundo ela me ama de verdade É ciumenta e problemática Mas eu entendo esse seu amor Ela me xinga, pra ela eu faço a rima Porque ela tá ligada que eu sou compositor Mas com isso eu nem esqueço a cabeça Que eu sei que nossa fresa sempre acaba em love Que a gente briga não termina Porque sabe que embaixo do edredom A gente sempre se resolve A gente sempre se resolve A gente sempre se resolve Tipo a combinação de uma bala no revão A gente sempre se resolve Tipo a combinação de uma bala no revão E aí, Godoy Splode Fun Tá lançando só pedrada E aí, Diego Amorim É o ódio de São Paulo, tá? É a pica doana aqui Respeito Tipo a combinação de uma bala no revão E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godoy Splode Funk Tudo em um só canal Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri